Vitinho seguia corajosamente entre as sucuris, o que causava desespero nos outros garôs. Ele aproximou-se da cobra que prendia um cas e falou em sua língua. — Por favor, solte-o. Nossa luta não é com vocês, mas com aquela que invadiu seus domínios. Estamos aqui apenas para ajudar. A serpente relutava, mas acabou soltando um cas. Todas as outras foram uma a uma desistindo do ataque e voltando lentamente para o rio. Elas passavam por Vitinho, deixando seus corpos esbarrando em suas pernas. Ele se manteve firme. Não demonstrava medo, por mais que o tivesse, até que por fim todas desapareceram. Ele, então, caiu de joelhos na beirada do rio, completamente apavorado. Noah veio até ele e o abraçou. Depois o ajudou a se levantar. Nessa hora, duas cobras gigantes em suas formas de guerreira se ergueram do rio, completamente enroscadas nas caudas. Serena se bilou para Noah, que liderou o ataque. Ele mantinha Sete com metade do corpo fora da água, para que os lobos pudessem atacá-lo. Eles mordiam partes da nagá prateada, arrancando as escamas, deixando sua pele exposta. O plano de ataque de Noah contava com o delegado Paulo, mas ele demorava. Ele usava sua machete de prata, mas não era suficiente, pois como não podia atacá-los por serem rápidos demais, ela investia com violência contra Serena, que já estava bastante ferida. Ela já mostrava sinais de cansaço. Era forte, porém seu irmão a superava em muito no tamanho e força. Serena, apesar de ferida, mantinha o irmão preso nos braços. Várias partes do corpo da nagá estavam descamadas. Noah caminhou pelo corpo da serpente, com suas garras decepondo os braços. A nagá o pegou com os outros livres, e mesmo a sua irmã não foi forte o suficiente para impedir Sete de mordê-lo. Mas Kuruque foi rápido, se atirando na frente no momento da mordida. Ele então recebeu todo o veneno que era para Noah. O garu escalou a cobra novamente e mordeu o pescoço para que soltasse Kuruque, enquanto os outros lobos, juntos com o jaguar, abocanhavam o corpo dela, retirando-lhe pedaços. Serena perfurou o corpo do irmão com as garras, mas movido pelo ódio, ele parecia invencível. A cena era surreal, duas nagás encostadas em plena luta, e lobos escalando seu corpo, lhe tirando pedaços de carne e escamas com suas presas e garras. Sete intensificou seu aperto, fazendo sua irmã gritar de dor, quase desfalecendo. Foi então que tiros foram ouvidos, vindo da beira do rio. Era Paulo, Vítor e Orestes. Eles atiravam sem parar nos ferimentos da nagá prateada, que começou a fraquejar com a quantidade de prata no corpo. Caiu então no rio, afundando junto com os lobos, o jaguar e Kuruque. Ele arrastava a Serena junto em seu abraço. Uma enorme onda varreu a beira do rio, derrubando os fazendeiros e arrastando Vitinho no recuo. No fundo do rio, o rapaz viu que a luta continuava. Ele então chamou as sucuris, incentivando-as a lutar pelo seu território. As cobras ouviram seu chamado e todas as que se encontravam no rio partiram para cima de Sete. Elas o envolveram com seu poderoso abraço, imobilizando seus braços, apertando o pescoço dele e o sufocando. Sete começou a perder as forças. Soltou Serena, que já na forma de cobra branca, tinha todo o seu corpo tingido de vermelho. Nesse momento, Yara chegou e, junto com o rapaz, a levou para a superfície. Em seguida, ela convocou todos os peixes do rio para se banquetear com a nagara ainda viva. Do lado de fora, Vitor gritava pelo filho em completo desespero. Ele entrava no rio, tentando procurá-lo. Quando o viu surgir, arrastando o corpo de serpente de Serena para a beira do rio. Paulo e Vitor correram para ajudá-lo. Orestes se aproximou incrédulo com o que via. Ali, na beira daquelas águas, uma enorme cobra branca começou a assumir uma forma humana. No fundo do rio, Noa aproveitou a ajuda das sucuris e cortou a cabeça de Sete. Ele foi o último a emergir do rio. O jaguar e a chá que traziam o corpo de Kuruque. Já estavam na beira, quando Noa surgiu trazendo a cabeça da nagá prateada. Ele a ergueu dando seu uivo vitorioso e agradecendo mais uma vez a Gaia por ter tido força e amigos para proteger aquela alcateia. Na margem contrária, lá no lado argentino, um batedor nagá que observava a luta partiu para dar a notícia da derrota de Sete. Kuruque estava morrendo. Albuquerque não podia ajudá-lo, pois havia perdido toda a pesquisa e não desenvolveu um antídoto. Quando Serena acordou, viu a tristeza dos lobos pelo amigo que sofria a agonia da morte. Ela foi até lá e disse a Gaia numa língua nagá. Ó grande mãe, escute a minha voz. Salve a vida desse filho sábio e grande guerreiro. Meu irmão o envenenou. Abra o mão do que sou pela vida dele. Viverei como humana pelo resto de minha vida. Aceito as limitações e entrego minha parte na H à senhora pela vida desse garu. Escute minha voz, grande mãe Gaia. Uma luz iluminou a mata indo na direção da margem. Imediatamente todos os garus se curvaram junto com o Iaguareté. Vendo o que os lobos faziam, Paulo, os fazendeiros e Vitinho também se curvaram. Gaia então se abaixou perto de Kuruque e segurou a mão de Serena lhe perguntando. Você tem mesmo certeza de sua escolha, minha pequena criança? Não poderá voltar atrás e nunca mais poderá voltar a seu clã. Não viverá para sempre. Sofrerá todos os danos que os frágeis humanos estão sujeitos. É isso mesmo que você deseja? Sim mãe, é isso. Essa é a vida que eu escolhi. É o que eu desejo. Gaia sorriu e retirou no mesmo instante o poder de Nagar de Serena, convertendo-o em cura para Kuruque. Antes de ir, ela curou a todos dos ferimentos e parou diante de Albuquerque a quem disse. Você tem uma nova oportunidade, doutor. Tente fazer tudo no escuro dessa vez. Olhou para Raidan e também lhe falou. Comece de novo, meu filho. Dê-se uma chance. Seja feliz. Quando chegou perto de Noah, para ele, ela falou. Você não me verá mais, pequeno Noah, mas eu estarei sempre com você. Quando ela se foi, a mata estava em completa escuridão. Todos se levantaram revigorados. A Chá que notou a ausência de Charlotte. Perguntou o delegado por que ela não havia ido. Ela estava se sentindo mal e pela cara de Dona Margot, sua família vai crescer, filho. Todos riram de felicidade e foram parabenizar a Chá que depois seguiram pela floresta. Estavam ainda tocados pela presença da mãe e emocionados pelo sacrifício de Serena. Lentamente as coisas voltaram ao normal em Alecrim. Mesmo com os ribeirinhos voltando às práticas de pesca, Orestes e Vitor mantiveram a entrega das cestas básicas. A filha de Uncás nasceu numa lua nova. Ela era uma ragabash. Seus dons privilegiavam a furtividade, o subterfúgio e a sutileza, bem como a trapaça nas suas mais diversas formas. Uncás deu a ela o nome de Mimité, que significava lua nova, porém Marta chamava apenas de lua. Meses depois, nascia o filho de Achaque. Ele nasceu numa lua gibosa, que é a transição da lua cheia para minguante. Era um galiar, um dançarino da lua, um amante das tradições. Seus dons privilegiavam a comunicação, a arte e a inspiração, além de serem os braços direitos do Arão. Achaque então o chamou de Nahuel. Curuque e Paulo se tornaram grandes amigos. O delegado não ia em uma única diligência sequer, sem Curuque ao seu lado, e uma garrafa térmica com café. E uma não voltou para sua alcateia, apenas para avisar para o pai, que ficaria na do alfa, e contar para ele os grandes efeitos de seu líder. Depois voltou à alcateia de Noa, se tornou um de seus peões. Junto com os outros, tocava a fazenda do grande alfa, que sempre ia para a Lida, na companhia de seu filho mais velho, o Aya. Raidã e Zuleika terminaram o casarão no meio da mata, e juntos curaram suas dores pelas perdas. Ao contrário de sua primeira esposa, Raidã ensinou a Zuleika a ser uma guerreira, usando tudo na mata como forma de defesa. A ensinou a se defender de todo tipo de criatura natural e não natural. O casamento deles foi simples, e Yara os uniu na beira do rio Uruguai. De humano presente, havia apenas Vitinho, que todas as tardes ia até sua casa para aperfeiçoar o dom que Gaia dera. Ele voltou também a ensinar os dons dos impuros para Noa, onde sempre convocavam o espírito como professor do Garu. Albuquerque finalmente criou um antídoto para o veneno de Nagar. Ele havia seguido o conselho de Gaia. A escuridão deixava o veneno vulnerável à manipulação. Assim, ele pôde descobrir um antídoto. Vitor deu uma grande festa na praça da cidade no dia de seu casamento com Serena. Mesmo humana, a beleza dela era hipnotizante e deixava todos impressionados. Foi naquela festa que os olhos de Vitinho e Helena se cruzaram. Eles eram perfeitos juntos, tantos que a diferença de idade sequer era à vista. Era como se eles tivessem sido feitos um para o outro. Havia no estado do Rio Grande do Norte, em meio a uma densa mata atlântica, um município chamado Pureza. Ali se encontrava uma tribo nunca vista a olhos humanos. Assim, aquela tribo se mantinha, evitando conflitos e convívio. Seguiam as vidas alheias dos humanos. Eram os Ajabas, uma tribo que migrou da África para o Brasil e lá formou seu clã. As fêmeas eram as rainhas. Os metamorfos eram hienas, um clã que se une em tempos de grande mal, independente de seus desentendimentos internos. Apesar de distantes, ficaram sabendo da ascensão do Alfa dos Garus. Também souberam da Alcateia Mista do Grande Alfa, que era situada no Brasil. Quem levou toda a informação para aquela tribo havia sido um servo da Uir. Este contou muitas mentiras sobre as intenções do Alfa Garu contra os Ajabas. Falou que ele tinha a intenção de promover outra guerra das fúrias. Com os Garus fortalecidos e confiantes, dizimar as outras raças como os Ajabas seria fácil. Como ele havia sido escolhido por Gaia, reuniu todas as treze tribos, que o aceitaram mesmo ele sendo impuro. As outras raças de metamorfos estavam ameaçadas e as primeiras da lista seriam as hienas. A única forma de se ter uma vantagem seria atacar a Alcateia do Grande Alfa, só que de surpresas. Tambores de guerra soaram por todo dia e noite. A matriarca Rainha dos Ajabas reuniu pés de seus melhores e mais ferozes guerreiros para atacar a Alcateia do Grande Alfa. Não deveriam poupar ninguém, nem metamorfos aliados dos Garus, nem humanos, fossem grandes ou pequenos, novos ou grandes, machos ou fêmeas. Logo, o horror e carnificina ainda maiores chegaria novamente às matas de Alecrim. e aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri